Então tá pessoal, boa tarde a todos, vamos apresentar o primeiro páreo aí que é um bate de três, pode puxar no cavalinho gateado, que vai de 45 quilos, na distância de 300 metros, esse é a espada da casa, proprietário seu Jesus e parceria, seu Zé, é isso aí ó, saiu gateadinho, vai correr em casa, é de 45 quilos hein, primeira vez que nós vamos ver ele correr livianinho de peso, esse cavalinho sempre correu carregado hein, e agora em casa treinadinho, saiu o cavalinho, seu Zé puxando no cabresto, puxando o segundo animal e o Tordilho, de propriedade do seu Nildão, treinado pelo seu Jacinto, também a espada da casa é o seu Jesus também, parceria do cavalo Tordilho, é isso aí pessoal, cavalinho da cidade de Glorinha, da Caixinha e do seu Jesus, fazendo a inauguração da Caixinha, primeiro evento, para nós seguir, para dar os próximos, cavalinho vai de 50 quilos, 300 metros, aí o cavalo Tordilho, segundo animal a despilar, cavalo morte lenta, de propriedade do nosso amigo Buchecha, a cidade de Sapucaia, do bairro Vargas, ah não, é da Fortuna? Ah, cavalinho, vai de peso de 55 quilos, na distância de 300 metros, e esse é o bate de 3 pessoal, esse é o cavalinho morte lenta, treinado pelo próprio proprietário, Buchecha, e vem de vitória o cavalinho aí, tem duas vitórias, e quem apresenta é o pisca-pisca, meio queima, mas meio não queima, segundo a desfilar agora um bate de mano, vem vindo a égua Pantera Negra, representando São Leopoldo, bairro Feitoria, propriedade do Fão, parceiro apresentando ali o nosso amigo Daniel, e parceria, vai de 60 quilos, na distância de 300 metros, e o páreo dela é o Rasgadinho, o adversário, tá aí, essa é a Pantera Negra, aí é a Eguinha Pantera Negra, pessoal, é a Eguinha, o seu Daniel tá puxando ela, e passou o chapéu, ela não passou o Daniel, segundo o animal, o Rasgadinho, bem vindo de São Jerônimo, treinado pelo nosso amigo Dudu, não lembro, treinador Kut e o Dudu, proprietário seu Valmir, cavalinho vai de 60 quilos também, na distância de 300 metros, é isso aí, ó, representando a cancha de São Jerônimo, aí o cavalinho, pessoal, rasgadinho, e se engane nos próprios olhos aí, pessoal, e vamos para a jogatina agora, vamos para os trabalhos.